Não, pode. Está tudo certo. A culpa é toda minha. Córdoba, minha cidade natal, já foi conhecida pela mineração de carvão. Era um lugar calmo, pobre, todo empoeirado. Uma típica cidade do interior. Foi naquela época que eu escutei pela primeira vez a palavra reator de um barco. Muito popular desde aqueles tempos. China nos fez uma proposta de abrir um reator em Córdoba. Todos na cidade comordavam. Todos, menos Tania, meu melhor amigo. Para ele, nossas minas de carvão significavam muito, mais do que para todos nós. Mas não podíamos mais nos sustentar apenas no carvão. Pessoas estavam correndo. Precisávamos rodar. E assim, o reator de Córdoba foi construído e completado. Mas tudo estava para rodar. Num dia em Tudai e eu havíamos saído da cidade. Os soldados da China atacaram e queimaram nossa cidade. Meus amigos, minha família, tudo e a todos, nada foi poupado. Naquele dia, o reator de Córdoba explodiu. A China culpou os moradores da cidade. Nos chamaram de rebeldes, de traidores. Mas o verdadeiro culpado sou eu. Eu, acima de qualquer outro morador, havia concordado na construção daquele maldito me ator. Por minha escolha, por minha decisão. Tudo e aquilo que eu mais amava foi tirado de mim. Aqueles homens ali tinham toda a razão de ter raiva de mim, Cláudia. É por minha culpa que Córdoba ficou desse jeito. Vamos voltar aqui para a noite.